Oi galera, é Vanessa Sueiros e hoje nós vamos ter a resenha de Delícia, Delícia. Um romancezinho muito fofo, internacional, que eu li em book, então eu vou colocar por aqui pra vocês verem a capinha dele. E vamos à resenha de hoje. Bom, Delícia, Delícia é um romance. A autora já tem vários outros livros, eu já fiz várias resenhas no blog, se eu não me engano, sobre os livros dela, são todos aquelas comédias românticas bem fofinhas e esse não vai ser diferente. Então, Leilani, a nossa personagem principal, ela morava em Nova York, era uma chefe confeiteira de cozinha renomada e ela aprendeu tudo o que ela sabia, tudo o que ela sabe até hoje com Baxter, seu ex-chefe, quem ela tinha um crushzinho, mas nunca rolou nada entre eles porque, querendo ou não, o pessoal da cozinha fofoca, o pessoal do trabalho era muito maldoso, falando que ela só subiu na carreira porque ela estava assim com o chefe. A Leilani joga tudo pro alto e vai pra uma cozinha pequena morar numa ilhazinha afastada quando a sua mãe vem aparecer e o seu pai começa a ter problemas de saúde, então ela vai morar com o pai, deixa tudo em Nova York, abre sua própria confeitaria nessa cidadezinha minúscula e fala, agora eu vou cuidar de cupcakes. E aí que a história começa, a Leilani está nesse lugarzinho pequenininho, nessa cidadezinha, abriu sua própria confeitaria, tá dando muito certo, tá tudo, né, cidadinha pequena, todo mundo se conhece, todo mundo se fala, aquela coisa toda, ela tá gostando pra caramba da Leilani, não tem intenção nenhuma de sair, até que um belo dia alguém abre a porta dos fundos da confeitaria e quando ela vê quem é, a pessoa não bateu, não usou, não fez nada, ela vê que é o seu e-chefe, Baxter, Baxter, acho que é Baxter. E esse cara, ele simplesmente chega lá e fala, meu, cheguei, vou gravar meu programa de TV aqui contigo, alguns episódios e depois a gente vê. Então esse Baxter, ele tem um programa de TV desses de culinária, que ensina receitas e tudo mais, o cara é mega famoso e ele sem um aviso prévio, sem perguntar, sem mandar nenhum, sabe, um e-mail falando, ei, tô chegando, sem perguntar se podia realmente chegar lá, ele vai na cidadezinha da Leilani e simplesmente fala, olha, vim aqui, vou gravar na sua cozinha, você vai aparecer no meu programa, nós vamos fazer isso junto e ela não tava sabendo de nada. Primeira coisa que ela pensava, eu vou dispensar esse cara, porque ele só veio aqui atasarar a minha vida. Mas a cidade inteira já tava em pólvora, ela falou, meu Deus, eu vou gravar o programa de TV aqui e vai subir os lucros, todo mundo vai virar turístico, vai todo mundo vir pra cá. E aí ela falou, bom, não posso fazer isso porque a maior fofoqueira da cidade já descobriu e já espalhou com todo mundo. E aí a Leilani começa com um grande problema, além dela ter que abrir mão, aparecer na TV, abrir mão da sua confeitaria por uns dias e aceitar tudo isso, agora ela tem que lidar com o seu crunchzinho que está de volta e mais forte do que nunca, aquele coraçãozinho dela começa a bater mais forte por ele. E o Baxter, ele é o tipo de cara que não entende indireta, não entende nada que tá acontecendo e eles começam a brigar bastante porque a Leilani fala que ele nunca conheceu pela direita só conhece a chefe, que trabalhava para ele e agora é tudo diferente. E ele fala, não, eu vim aqui, eu fiz tudo isso, eu vou gravar um programa aqui porque eu quero te conquistar e nós vamos ficar juntos sim. E aí é que começa um enrosco todo. O livro é muito fofinho. Tem gente que diz que a primeira parte do livro, até eles ficarem juntos, demora. Eu achei, passou assim, ó, daqueles pra você ler em uma tarde, o negócio passou voando. Adorei os personagens, principalmente a Charlotte, que é a melhor amiga da Leilani que vai lá socorrer ela na cidadezinha. Adorei o clube do cupcake que eles montam pra desestressar, bater massa, desestressar e contar os problemas. E por ser um romance fofo, claro, entrou na minha listinha. E eu quero saber de vocês, deixa aqui nos comentários, se vocês conhecem esse livro. Se não conhecem, já leram, se não leram, gostaram, não gostaram. Se já leram outros livros da autora, porque eu já li uns 3, 4 livros dessa autora, eu só vou descobrir depois quando eu coloquei no Scoob, fui lá colocar algumas informações e eu vi que já tinha lido outros livros da mesma autora. Então, às vezes, vocês já conhecem a dona aqui. Também deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso. e eu quero, e claro, se você gostou, deixa o curtir nesse vídeo, compartilha com todo mundo que gosta de uma comédia romântica e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!